Música Era 38 38 Vamos lá Vamos fazer o seguinte Dois resistores aqui Vamos fazer um desenho aqui Doze Vamos arredondar 50K Entra no lado de cima do potenciômetro Mais 50 50K Aqui do meio do potenciômetro Está ligado a outro resistor De 100K De 100K E o outro lado do potenciômetro Baixo Está ligado a outro resistor de 50K Quanto vale 50K também? É O de baixo é do de baixo 50K Está ligado a um dano sim 50K Tá Vamos simplificar essa maluquice Nós temos Doze 50K mais 50K Dá o total de 100 100 100K Já vamos fazer aqui para baixo 50K e 50K Dá 100K 100K Mas ainda Mas ainda eu tenho aqui um paralelo Com mais Com mais 100K Isso Então fica É 50K Aqui na frente Isso 50K Agora nós temos um resistor de 50K E um resistor de 100K Quanto fica aqui? Um de 50K E um de 100K Aí fica É 8V Isso 8V Agora nós temos que procurar Onde é isso? 8V Opa 8V Vai no meio Olha só É Conseguiu ver? Consegui 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 E para cá eu tenho Dois resistores iguais Quanto será que dá aqui? 4 e 4 4 Sobre cada um É 4 2 Agora Ih Aqui tem 8 Aqui tem 12 Total 8 para 12 2 É Porque 8 Aí cai Aí cai Aí cai Aí cai Aqui Aí Onde é que é de 4V Ó Que é de 4V Correto? Isso Que é de 4V Pronto Como são iguais Quanto cai em cada um? 12 e 2 2 e 2 8 mais 2 10 Ou 12 menos 2 10 10 10 Aqui Isso é Isso é bem rolado mesmo Isso é bem rolado Isso é não acertar nunca Isso é Incentificação Não acertaria não De maneira alguma Tá